Oi pessoal, tudo bem? Estou contando a história do Ramayna resumida. Peço que se você não viu os outros vídeos, volte lá, veja os outros vídeos e curta esse vídeo aqui, compartilhe, se inscreva. O rei Dacharata ficou feliz ao ver seus filhos crescerem como valentes e virtuosas pessoas corajosas e amáveis. Um dia o rei estava pensando em seus filhos se casarem, quando o mensageiro anunciou a chegada do grande sábio Vishwamitra, que era temido por todos os sábios daqueles dias. Dacharata desceu do trono e caiu aos pés de Vishwamitra e disse, Eu sou verdadeiramente abençoado, sua chegada é devido ao mérito de meus ancestrais. Alguma coisa que eu posso fazer para você? O que você comandar deve ser obedecido. Vishwamitra ficou muito feliz ao ouvir essas palavras do rei Dacharata. E seu rosto ficou iluminado e ele disse, Oh rei, você é famoso por sempre ser fiel a sua palavra. Estou realizando um poderoso Yagya, um sacrifício. E existe dois demônios poderosos chamados Maritia e Subarro, que contaminaram o local da cerimônia na última vez que ele foi realizado. Eles jogaram sangue e ossos no fogo sagrado. Meditei muito sobre a solução de meus problemas. E cheguei à conclusão que você deve enviar seu filho mais velho, Arama, para ele matar esses poderosos demônios. Dacharata ficou confuso, estremeceu, enfrentou uma grande demanda de medo e ansiedade. Ele ficou sem palavras, como se tivesse atordoado. O sábio Vaxhista, que estava próximo, disse, Vishwamitra é um grande sábio espiritual. Nenhum temor pode chegar perto dele. Envirama, como o sábio pediu pelos próximos meses. E Lachmana, pois tenho certeza que nenhum mal acontecerá a seus filhos. O rei apazigou sua mente e deu a benção aos seus filhos para que eles fossem nessa empreitada. Embora tivesse muita confiança em seus filhos e no sábio, seu coração doía pela separação de Rama. Eles se foram com o sábio e andaram por muitos dias. Depois de atravessar o rio Ganges, Vishwamitra, juntamente com Rama e Lachmana, fez um caminho difícil através de uma floresta densa. E ouviam os mais terríveis rugidos retumbantes, feito pelos animais selvagens, que estavam por onde eles passavam. Quando chegaram à floresta Dandaka, ouviram que as pessoas que ali viviam eram muito felizes. Mas tudo mudou com a chegada da demônia Tadaka e seu filho Maritja, que faziam grandes estragos por onde eles passavam e transformaram a floresta em um grande deserto terrível. Vishwamitra advertiu Rama e Lachmana. Tadaka e Maritja estão nesse momento na floresta. Ninguém ousa entrar por medo dessa demônia. Ela tem a força de mil elefantes. E suas atrocidades são intoleráveis. Você deve matá-la para fazer a área segura para todos os sábios. Rama flexionou seu arco e na floresta inteira ecoou um som. Correndo de raiva, Tadaka correu em direção para onde ela tinha ouvido aquele som vindo do arco de Rama e saltou sobre ele. A batalha começou. Ela parecia com o tamanho de uma grande montanha. Rama soltou uma flecha e perfurou o peito daquele monstro assustador, que caiu sem vida, como se fosse um meteoro que caísse do céu. E os devas aplaudiram e o mestre Vishwamitra abraçou Rama e o abençoou.